O meu nome é Ana Paula Ferreira, eu sou membro do Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares e é um prazer ter-vos aqui hoje connosco a assistir a este webinar que tem muito a ver com aquilo que vai acontecer no dia 8 de março e que é exatamente a eleição dos mil desavotos. Nós hoje temos alguns convidados muito especiais, eu tenho comigo para além de mim da Rede de Bibliotecas Escolares a Raquel Ramos, que depois vocês também vão conhecer, e tenho a doutora Sara Bel Luiz, que é jornalista e é também a nova diretora da Visão Júnior e que vai falar convosco, vocês vão conhecer e portanto depois vão ter a oportunidade de interagir com a doutora Sara Bel. E o nosso convidado é então o doutor João Almeida, que vem da Comissão Nacional de Eleições e que nos vai revelar alguns aspectos, deixa-me aqui desativar o som, e que nos vai falar sobre as questões que têm a ver com as eleições. Eu vou então passar a palavra à Sara, Sara, muito bom dia, a palavra é sua. Bom dia, bom dia Ana Paula, bom dia a todos e a todas que nos seguem aí à distância, professores e alunos também, bom dia à Raquel, bom dia ao João Almeida da Comissão Nacional de Eleições. A campanha Mil Desavotos, uma iniciativa da Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares está a decorrer, como sabéis, e na próxima semana, exatamente dois a oito dias, no dia oito de março, é o dia em que os miúdos irão a votos, em que vocês vão a votos. Durante esta campanha, que já está a decorrer, já terão feito nas escolas alguns debates, algumas sessões de esclarecimento, cartazes, podcasts, nós temos feito cobertura, temos feito reportagem, temos estado presente em algumas escolas e temos assistido a algumas dessas iniciativas. Tudo isto são aquilo a que se chama materiais de campanha, que são materiais de propaganda, é esta a palavra correta, provavelmente já falaram sobre esta palavra com os vossos professores. E o que é que é propaganda? É a tentativa, todos os materiais que se produzem, na tentativa de ajudar a persuadir, outra palavra difícil, o que é que quer dizer persuadir? Quer dizer convencer, portanto, convencer os outros de que as nossas ideias são as melhores ideias. Quando alguém tenta persuadir os outros, portanto, um de vós, por exemplo, quer persuadir um amigo de que a sua ideia é melhor e que tem muita certeza daquilo que está a dizer, tem muita convicção e de tal maneira acredita nela que quer que o seu amigo tenha essa ideia também, partilho dessa ideia. Isto é que é persuadir, isto é que é fazer propaganda e é para isso que a campanha serve, portanto, para convencermos os outros de que as nossas ideias, que os nossos livros são os melhores livros, são os livros que nós mais gostamos, são os melhores livros. Não, mas no meu contexto. Esta particularidade, esta campanha tem este ano, se calhar já se aperceberam disso, tem a particularidade de decorrer exatamente em simultâneo com uma campanha eleitoral a sério, para aquilo a que se chamam as eleições legislativas do próximo dia 10 de março. Nessas eleições vocês não vão poder votar, porque ainda não têm 18 anos, mas os vossos pais vão poder votar e os vossos pais vão eleger os deputados e é o conjunto desses deputados que forma a Assembleia da República. Dessa Assembleia da República, dessa composição de deputados na Assembleia da República, sairá depois um novo governo, um primeiro-ministro e os vários ministros, os ministros das várias pastas, ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro das Finanças, da Ciência, do Ambiente. Esta manhã, como a Ana Paula disse, temos connosco o doutor João Almeida, que é um dos membros da Comissão Nacional de Eleições, já vamos perceber que órgão, o que é isto da Comissão Nacional de Eleições, que é também um dos parceiros da iniciativa dos miúdos a voto, juntamente com a Rede Bibliotecas Escolares e com a Pordata. A Pordata é depois a entidade que nos vai ajudar a contar os votos e já vamos falar disso. Bom dia, João. Muito obrigada por ter aceitado este convite e por disponibilizar um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para tentar explicarmos de uma maneira simples aquilo que são coisas bastante complicadas. E começava a lhe perguntar exatamente o que é a Comissão Nacional de Eleições. Portanto, é um grupo de pessoas que têm uma tarefa, uma missão importante, que é garantir que as eleições são livres e justas. Para isso, porque é um grupo de pessoas que não é assim de qualquer maneira, quer dizer, é um grupo que há uma lei, uma lei que é um, vamos lá, que é um, que é um, que é um, que é um, que todos, a que todos nós temos que obtercer, não é, são as leis feitas pela tal Assembleia da República do que a Sara falava, há uma lei que diz como é que isto é composto e como é que, e que coisas ela pode e deve fazer. Tem um juiz, daqueles juízes muito importantes do Supremo Tribunal de Justiça, que é o chefe da banda, é o presidente. Depois, tem uns cidadãos que a Assembleia da República elege e que são cidadãos, ao fim e ao cabo, cada um de um partido diferente, portanto, para dar garantia de que não há tendências, não são tendenciosos, e mais uns outros cidadãos que o governo nomeia, que são pessoas especializadas em certos assuntos, nas questões que têm a ver com a preparação prática das eleições, com as polícias, etc., nas questões que têm a ver com os nossos imigrantes no estrangeiro, portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e com as questões da comunicação social, dos jornais, das revistas, das televisões, das rádios, etc., portanto, é uma coisa formada assim. As pessoas não têm emprego nenhum, portanto, ninguém lhes paga coordenado, nem estão lá sempre, reúnem-se, reúnem-se todas as semanas e discutem estas questões das eleições. E, portanto, podemos dizer que é o organismo que garante que as eleições, sejam elas as eleições a sério, as legislativas, sejam elas os miúdos a votos, vão decorrer consoante as regras. Exatamente, porque as eleições têm regras, isto sem regras. Quando a gente joga a bola, tem regras. Exatamente, portanto, é o árbitro. A Comissão Nacional de Eleições é o árbitro. Claro que ainda tem acima um árbitro com mais poder, que é o Tribunal Constitucional. Quando as pessoas não ficam contentes com aquilo que a Comissão Nacional de Eleições pensa ou faz, podem queixar-se ao Tribunal e é o que resolve. É o que resolve em último lugar, não é? E o que é que a Comissão Nacional de Eleições tem que fazer? Tirando coisitas menores que não têm interesse. Olha, uma é aquilo que eu vou tentar fazer aqui hoje, que é fazer esclarecimento dos cidadãos acerca das eleições, dos atos eleitorais. A outra coisa que tem que fazer é garantir, tanto quanto pode, que todos os cidadãos são tratados da mesma forma, igualmente, durante as eleições. E a outra é que todas as candidaturas, que são as pessoas que se... São os livros das eleições gerais. São aqueles em quem se vota, que andam a convencer as pessoas para votar neles, que todas as candidaturas e todos os candidatos tenham iguais oportunidades na campanha eleitoral. Quer dizer que ninguém, sobretudo ninguém com poder, favorece uns e prejudica outros. São estas três coisas que são, no fundo, as mais importantes de uma eleição, para que ela corra bem. O mais importante não é isto, é que as pessoas participem, que votem, isso é que é o mais importante. João, o que é participar e o que é votar? Nós sabemos que votar é meter uma cruzinha dentro de um quadradinho do candidato, ou do livro, neste caso, que nós mais gostamos. Mas o que é que esse ato simbólico, no fundo, quer dizer? O que é votar? É, votar é escolher, é uma forma, vamos lá, especial de escolher. Vocês já todos escolheram o que quer que seja, não é? Cada um de nós escolher uma coisa é fácil. Quando são dois, já dá uma conversa. Se forem 50, tem a arranjar uma maneira de se entender. Caso contrário, seria uma balbúrdia, não é? Exatamente. Ora, a maneira de se entender é, 10 milhões de pessoas, como são os portugueses, não é? Há, às vezes, países com muito mais milhões de pessoas, aqueles maiores, vamos aqui a Espanha logo e são 4 vezes mais, são 40 milhões. Eba, não pode ser cada um a dizer o que lhe apetece em cada momento, só ninguém se entende. Portanto, foi-se construindo este sistema, esta maneira, que é votar. Votar, votar na prática, acaba por ser, ter um papel. Antigamente até não era um papel, eram os primeiros tempos em que isto se fazia, votava-se com pedrinhas, votava-se das mais variadas maneiras. Mas, também vindo a hoje, se vota quando é um pequeno grupo, todos os amigos, levanta o braço e está de acordo e tal. Mas, para toda a gente votar em segredo, sem poder ser incomodado por quem ganhar amanhã e não concorde com a escolha dele, não é? Para votar em segredo, toda a gente, e votar da mesma maneira, inventou-se esta, de pôr todas as coisas que se podem escolher, uma lista num papel. E a pessoa marca, normalmente com uma cruzinha num quadrado, no nosso caso, há sítios onde é diferente, marca aquela escolha que ela faz. Depois, olha-se para aqui, somam-se as escolhas todas diferentes e vê-se quem teve mais escolha, quem teve mais votos. João, e quando vamos fazer a cruzinha, se nos enganamos a fazer a cruzinha, podemos corrigir? Sim, senhor, mas cuidado, não é naquele papel, nas eleições a sério e nas vossas também, se fizerem um risco, apagarem, se fizerem mais do que uma cruz naquele papel, o voto não vale, o voto é nulo. Portanto, como é que se corrige? Um voto nulo significa que é um voto que não serve para eleger ninguém. Ora bem, como é que vocês podem fazer? Bem, a gente diz sempre, para ninguém saber como é que foi o vosso engano, risquem aquilo tudo, ponham cruzes em todos que ninguém sabe o que é que estavam a pensar fazer, está bem? Mas o essencial é isto, agarram naquilo, vão a quem vos deu o boletim para votar, à mesa, chegam lá e dizem, ó, eu enganei-me, quero outro boletim. A mesa risca aquilo, se não estiver riscado para dizer que aquilo está inutilizado, escreve até inutilizado, dá-vos outro boletim, vão outra vez à câmara de voto, que é o sítio onde fazem a escolha sem ninguém ver e ali põem a cruz no sítio certo. Podem-se enganar muitas vezes, mas não convém. João, porquê que se diz que o voto é secreto e porquê que as pessoas têm que votar dentro daqueles cubículos, sem barulho, sem ninguém ao lado? Exatamente. Qual é a importância desse momento de silêncio, digamos assim? Bem, nestas coisas de escolher quem manda, é preciso garantir que quem manda não saiba o que cada um de nós escolheu, se é amigo, se é adversário, se está contra ou se está a favor. E, portanto, é preciso que as pessoas façam a sua escolha para estar tranquilas em segredo. E o segredo é garantido por muitos meios. Ali, no sítio onde se vota, uma peça importante do segredo é a câmara de voto, que é um sítio mais ou menos resguardado, onde a pessoa vai fazer a cruzinha e dobrar o seu boletim de voto para ninguém ver o que ela está a fazer. Para ela sentir que ninguém vê. Não chega a ninguém ver. É preciso que ela se sinta pessoalmente livre de escolher o que quer, sem ninguém saber. Mas há outras garantias do segredo de voto, até porque nem toda a gente vota desta maneira. Pronto, mas depois disto há de vir à conversa. Porque há uma das coisas que se estuma dizer, e que se calhar alguns destes meninos já ouviram falar nisto, que é, votar é um direito, portanto é um direito de todos os cidadãos numa democracia, desde que tenham, no caso de Portugal, mais de 18 anos, embora, se calhar alguns dos meninos que nos ouvem também já ouviram falar de que há quem defenda que o voto seja feito a partir dos 16 anos. Mas, portanto, voltando atrás, já ouviram provavelmente dizer que o voto é um direito, mas também se costuma dizer que o voto é um dever. Quer-nos explicar porque é que, além de um direito, o voto é um dever? Sim, no nosso caso, há sítios que não é assim já agora. Por exemplo, no Brasil, as pessoas são obrigadas a votar. Se não votarem nas eleições, para os órgãos do Estado, se eles não votarem, têm uma série de penas. Finalizações, não é? Finalizações. Um país onde existe o voto obrigatório. Há mais países com isso, não é? No nosso caso, a nossa Constituição, que é os estatutos da nossa associação, está bem? É a nossa Constituição. Não vai por aí. É ela mesmo que diz que o voto para todos nós é um direito. Nós temos o direito a eleger. Mas que ele é para todos nós um dever cívico. Quer dizer, eu tenho o dever, chamemos quase moral, de participar. Eu sou responsável, participando ou não, por aquilo que vier a acontecer a seguir. Portanto, eu, para que as escolhas sejam justas, corretas e até tenho o direito de protestar, porque mantenho o direito de protestar, eu devo participar. É esse dever cívico. E posso escolher não votar? Posso escolher não participar? Obviamente. É um direito. No caso português, as pessoas não são penalizadas, porque o voto não é obrigatório, mas podem escolher aquilo a que se chama abster-se. Abster-se. Ou podem, reparem que isto tem significado. Não vamos complicar a coisa. As pessoas podem escolher ir lá e não escolher nenhuma das possibilidades, nenhuma das hipóteses que estão no boletim de voto. Está bem? E, portanto, votar em branco, entregar o boletim de voto em branco. Mas também podem chegar lá e protestar. Há quem... Ponha vários cruzes, ponha um risco em cima daquilo e há quem escreva mensagens, às vezes vão todos para aqui ou para lá e coisas assim do género. Pronto? Fiz. Participou. O que é que isto significa? Significa que a pessoa compreende o seu dever cívico, exerce, respeita o seu dever, mas não concorda com nenhuma das escolhas que tem. Está bem? Ou está zangado. Há outras pessoas que conscientemente não vão lá. Normalmente essas pessoas não estão de acordo com o próprio sistema. E, por isso, não põem lá os pés. Que é para dizer, se fossem muitas, isto não é legítimo, isto não me serve. Mas a maior parte das pessoas que se abstenem não é por isso. É por desinteresse. É porque acham que não vale a pena. Ora bem, vale mesmo a pena, não é? É exatamente por haver muitas pessoas que acham que não vale a pena, que as coisas não funcionam tão bem como deviam sempre. E, no fundo, é por isso que votar é um direito, mas também é um dever. Um dever que todos nós temos de participar e de ser responsável pelas mudanças, não é? E por aquilo que é preciso fazer no país. Óbvio. João, nos últimos anos introduziu-se aqui algumas mudanças na forma de votar e que alguns destes alunos também vão ter algum contato com essas mudanças. Porquê? Porque no dia 8, na sexta-feira, 2 a 8, algumas escolas vão estar fechadas justamente para se prepararem para as eleições legislativas dos adultos no domingo seguinte. E, portanto, essas escolas têm-nos contactado e nós temos respondido que podem votar antecipadamente, podem votar um ou dois dias antes. E, portanto, eu acho que isto também pode ser interessante para os alunos ouvirem o João explicar o que é isto do voto antecipado que, nos últimos tempos, tem sido possível fazer em Portugal. Bem, desde as nossas primeiras eleições, que houve umas formas limitadas, portanto, pouquinhas, exceções muito poucas, para votar antecipadamente. E porquê? Porque, no nosso caso, há países onde não é assim, mas no nosso caso, por exemplo, as pessoas que estão presas e que não tenham sido condenadas para não ter direitos políticos, que pode acontecer, excepcionalmente, mas a maior parte delas não, elas têm o direito de votar. Portanto, mesmo estando presas, mantêm o direito de votar. Claro, não deixaram de ser cidadãos, não é? E, portanto, têm o direito de votar. E, sei lá, as pessoas que estavam antigamente, hoje já não é assim, internadas muito tempo num hospital por causa de uma operação a qualquer coisa, não é? Ou apêndice, já dava para estar lá mais de oito dias. Também podiam querer votar. Há algumas pessoas, como os militares, que nos dias das eleições ficam nos quartéis, as pessoas que trabalham nos navios, que andam nos cargueiros e navios de longo curso, nos aviões, que já se sabe, nos comboios, que naquele dia, no dia da eleição, estavam trabalhados, deslocados da sua terra, também podiam votar antecipadamente. E a maneira de votar antecipadamente é sempre mais ou menos a mesma. É, a pessoa também escolhe, vai à Câmara Municipal, tem regra isto, depois há algumas exceções que também não interessam aos pormenores, vai à Câmara mais cedo, muito mais cedo, o Presidente da Câmara dá-lhe o boletim de voto, e ele faz lá a cruz onde quiser, dobra, mete dentro de um envelope, fecha, sem mais nada, o envelope não tem nada por fora, e depois mete o envelope dentro de outro, e por fora é que diz quem ele é, onde é que ele vota, que é para o envelope chegar à mesa de voto dele. E, portanto, o envelope fica guardado durante uns dias para depois ser contado com o conjunto dos... Sim, exatamente, exato. Dos outros votos. Ora bem, esta coisa foi estendida, por exemplo, aos estudantes, que é o que vai acontecer quando já tiverem 18 anos, se até lá continuarem a idade para votar aos 18 anos, estiverem numa universidade qualquer, longe do sítio onde moram, podem votar desta maneira, também. E depois, mais tarde, pensou-se, com medidas para ver se se diminui a abstenção, pensou-se que, então, por que não deixar toda a gente votar no sítio onde quiser, no domingo anterior às eleições? E agora é assim, faz-se uma mesa, várias, em cada Câmara Municipal, algumas podem, num tempo, não haver lá ninguém que queira votar no domingo anterior, mas, por exemplo, em Lisboa há muitas, há sítios onde há muita gente, e quem quer inscreve-se, inscreve-se numa plataforma eletrónica, se não souber, pede a um destes minutos que eles sabem, lá em casa. E dominam todas as tecnologias. E inscreve-se, e depois aparece lá na Câmara que escolheu. Por exemplo, eu posso estar em junho, a passar férias no Algarve, voto lá, e o meu sítio para votar não é lá, está bem? Pronto. Ou eu posso, na semana em que vou votar e para o estrangeiro, em que dia votar, estou cá na semana anterior, voto na semana anterior e depois vou passear para os estrangeiros de férias, e ninguém tem nada a ver com isso, e o meu voto conta. Certo? Pronto, é isto. Uma última pergunta, antes, depois de passarmos às perguntas que possam vir das várias escolas, porque isto é uma sessão que permite algumas perguntas e algumas dúvidas, e já que estamos a falar de tecnologia, fala-se muito também no voto eletrónico. E às vezes as pessoas julgam, até incluindo adultos, que o voto eletrónico é um voto que a pessoa faz enquanto está sentada no sofá da sua casa e carrega num telefone, ou num tablet, ou num computador, no candidato que mais gosta. Isto, o voto eletrónico não é isto. E explique-nos, João, o que é que o voto eletrónico, em que é que ele pode ser benéfico, porque nos ajudam, o João explicará melhor do que eu, certamente, nos ajuda a contar os votos, não é? Mas porquê é que é importante as pessoas deslocarem-se a um local para exercer o seu direito de voto? E não o fazerem lá estar no sofá, como se estivessem a ver TikTok. Ora bem, há um país no mundo, um país pequenino, que é mais pequeno que o Conselho de Lisboa, em número de eleitores, onde, de facto, as pessoas votam assim, com a carrelada, no telemóvel, a passear na rua, etc. Mas isto levanta um problema, dois problemas muito graves. Um deles é saber-se que é exatamente aquela pessoa que vota. Hoje a tecnologia já permite fazer isso, já permite, por exemplo, o reconhecimento facial, tudo. Só que isto são processos tão demorados e complicados que são um bocado incompatíveis com um determinado momento em que milhões de pessoas estão a interagir com um sistema central que recolhe os votos. Levanta problemas graves, não é? Mas há outra coisa muito mais importante. Foi aquela de que nós falámos há pouco. Logo no início. É que ninguém consegue garantir que assim uma pessoa está a votar em segredo e, portanto, que é o mais importante, que está a votar em liberdade. Que não tem ninguém a obrigá-lo a votar neste e não naquele que ele queria. Vamos ver. Ora, como é que isto se resolve? Isto se resolve-se dizendo que sim, senhor, até pode haver voto eletrónico. Pode discutir se pode ou não agora, etc. E porquê? É. Até pode haver. Mas, para que nós tenhamos a certeza que o voto é livre e que a eleição é livre e justa, ele deve ser feito na presença de pessoas que garantem que quem vota está em liberdade. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Temos perguntas, Raquel. Dúvidas? Críticas? Sim, temos uma pergunta. A professora Gina colocou aqui no chat, mas talvez queira fazer a pergunta de viva voz, professora. Quer ligar o seu som? Ela se calhar não está a ouvir. Ela colocou aqui no chat, doutor João Almeida, a questão de, em caso de greve, portanto está previsto um pré-aviso de greve, as escolas que fecharem não poderão votar no dia 8 de março. Como o farão então? Bem, é claro que é com quem organizar as normas das eleições. Nas eleições normais, naquelas que estão a correr para a Assembleia da República, é que quando isto acontece, a votação corre uma semana depois. Portanto, há um domingo. As eleições são sempre, no nosso país, a um domingo ou um dia de feriado. Normalmente são sempre ao domingo. Há países onde não é, por exemplo, na Inglaterra é à quarta-feira ou à quinta-feira. No nosso país optou-se por isso porque o número substancial de pessoas que são trabalhadoras por conta do outro trem, portanto têm empregos. E estão mais disponíveis para votar nesse dia, não é? A esmagadora maioria está disponível, não é? Não estão todos, não estão todos. É de facto, para exercer um direito destes é um bocado estranho que a pessoa tenha que pedir licença ao patrão, não é? Mas pronto. Então, faz-se ao domingo. Não houve uma calamidade, qualquer coisa. Às vezes acontece terras, por exemplo, determinadas vilas, determinadas aldeias, estarem muito insatisfeitas porque não têm ou um centro de saúde ou uma biblioteca e fazem aquilo que se chama um boicote das eleições, não é? Sim, senhor. Exatamente. Não deviam. Ou seja, não vão votar, não vão votar de forma coletiva, como forma de protesto. É, fecham as... O que é que se faz nesses casos, João? Nesses casos a eleição repete-se no domingo seguinte, não é? É evidente que há aí umas regras que talvez não sejam transportáveis para o caso dos miúdos a votos, só se repetem se o resultado daquela eleição, daquela votação, puder influir na eleição, puder modificar a eleição. Eu posso explicar o que isto é e porque é que é muito rapidamente, vou tentar ser rápido. As eleições para os órgãos do Estado, eles também se chamam órgãos de poder, não é? E, portanto, convém que o processo seja, que tudo corra o mais depressa possível. Tem que ser mesmo tudo muito urgente, porque a situação pode sempre complicar-se, não é? E, portanto, para que haja boa paz social, para que tudo corra bem, é urgente. Então, se eu tenho um resultado de uma eleição e, por exemplo, quem ganhou a eleição, ganhou por 5 mil votos, os votos de mil pessoas não vão mudar isto. Claro que não é assim tão simples, há mais coisas a considerar, mas se não vão mudar isto, está eleito, está eleito e acabou. Estão a ver? Hã? Pronto? Muito bem, muito bem. Temos aqui mais perguntas. Temos que ficámos esclarecidos, portanto, vamos ter que analisar o número de escolas em que isso, em que acontecerá, estar encerradas e depois decidir. Temos mais perguntas, sim, Sara. A aluna Isabel Santos tinha a mão levantada e depois o professor Atónio também tem outra pergunta. Isabel, queres falar? Sim. Eu pedia à professora para, se tem mais do que um computador ligado da Isabel, para desligar todos os computadores e deixar apenas aquilo que vai falar, para não acontecer isto. Vamos ver se conseguimos. Isabel, eu desliguei o teu microfone. Isabel. Ela não deu conta. Ou então escrever a pergunta aqui no chat e nós reportamos. Sim. Liga-lhe o microfone, porque ela está a falar. Não, agora tem que ser ela. Isabel. Pois. Isabel, estamos com um problema técnico. Tu estás a falar, mas não te estamos a ouvir. Queres ligar o teu som, novamente? Ok, ok, ok. Podemos fazer tudo outra vez. Diz-me. Bom dia. Bom dia, Isabel. Sou a Francisca e estou aqui juntamente com os meus colegas. Somos da turma de vier 6, 4º ano, Escola Básica de Freixo. Os nossos colegas da pré-escolar foram influenciados pela nossa campanha eleitoral e querem votar. Temos conhecimento que os miúdos a votos começam no primeiro ciclo até ao 12º ano. Sendo assim, será possível no próximo ano o pré-escolar participar na iniciativa miúdos a votos? Vamos analisar. É uma boa ideia. E tem os seus livros favoritos. Já convenceste-me completamente. Isso é uma ótima forma de persuadir. Vamos refletir sobre isso, porque este assunto já foi discutido entre nós várias vezes. E provavelmente alterar a legislação e permitir que crianças com outras idades votem. Muito bem. Muito bem. Diz-me aqui a mão sofrer. Que eu e a Matilde não apareçam. Raquel, não sei se queres agora atribuir a voz a outra pessoa. O professor António José Nogueira, é o nosso colega, está a perguntar quando é que os boletins de voto chegam às escolas. Eu ia falar sobre isso. E nós vamos enviar hoje ainda os boletins de voto, bem como as instruções de como é que se devem organizar as eleições, de forma mais sintética do que aquilo que falámos aqui, os cartazes para meter no local de votação, bem como os cartões para os membros da mesa eleitoral e do presidente, que o João Almeida falou também. Temos ali uma turma. A turma da professora Gina. Não sei se quer intervir. Tem que ligar o som. Olá. Bom dia a todos. A nossa pergunta é se nós estamos a participar no projeto dos membros da votos. Podemos estar nas mesas de votos? É para mim? Professor João. Sim. Eu acho que sim, professor João. Sim. Quem está nas mesas de voto são os cidadãos que podem votar. Portanto, as pessoas que podem votar podem estar nas mesas de voto. Olha, nós costumamos dizer, não é o vosso caso, mas que os... Não é recomendável, não é que é proibida, não é recomendável que quem é candidato esteja na mesa de voto. Sabem porquê? É fácil. A gente tem que pensar um bocadinho. Não há nenhuma lei que diga isto. Mas, por exemplo, é proibido ter na mesa de voto propaganda. É proibido ter a fotografia dos candidatos. Então, se é proibido ter a fotografia, não fica lá muito bem ter a cara dele em pessoa, não é? Só por isso. Portanto, quem está na mesa de voto tem uma responsabilidade acrescida, que é a responsabilidade de que as eleições decorram em liberdade. que ninguém seja persuadido, convencido por formas ilegais, digamos assim, a votar no candidato XYZ. E depois tem mais. Tem que recolher a documentação toda, contar os votos, ver se eles valem ou não. Garantir que uma pessoa não vota duas vezes, por exemplo, quero falar-nos desses casos também. Sabem como é que se dizia antigamente, quando havia pessoas que votavam pelas outras à socapa, não houvesse chapeladas. Era uma chapelada. Meter votos dentro da urna que não eram de pessoas que tinham direito de votar. Era uma chapelada. E também é por isso, por exemplo, que quando se começa, antes de começar a votação, quem está na mesa tem o dever de agarrar na urna e mostrar a toda a gente a urna para ver que não há votos lá dentro. Muito obrigada. Obrigada. Os alunos da professora Gina têm mais perguntas. Olá, bom dia a todos. Eu queria perguntar se os alunos do terceiro ciclo poderiam votar. Nos nossos livros do segundo ciclo. Exato. Os alunos do terceiro ciclo votam nos livros que estão nomeados para o terceiro ciclo. Os do segundo votam nos livros que estão nomeados para o segundo. De acordo com o nosso regulamento, sim? Sim. Aqui na nossa escola nós temos turmas do terceiro ciclo e estes do terceiro ciclo não estão a participar, são só turmas do segundo ciclo. Portanto, nesse dia só virão votar os alunos do segundo ciclo, certo? Votam nos livros do segundo ciclo, sim. Exato. Votam nas listas que estão pré-definidas para o seu ciclo. Para o seu ciclo, exatamente. Obrigada. A escola da professora Ana Paula Lima, também há pouco tinham uma mal levantada. Não sei se ainda mantém a intenção de fazer perguntas. Fala para ali, para a câmara. Para aqui, fala para aqui. Eu queria perguntar se a comunidade portuguesa é obrigada a votar. Se a comunidade portuguesa é obrigada a votar? De alguma maneira, o João já falou nisso há bocadinho, não é? Mas se calhar pode nos explicar melhor. Está bem, está bem. Não, ninguém... Os portugueses são obrigados a votar? Não, nenhum portugueses é obrigado a votar. Esteja no estrangeiro ou esteja no país, não é? Tem o dever, tem a obrigação moral de ir votar, mas não é obrigado. Agora, os imigrantes, as pessoas que vivem no estrangeiro, têm o direito de votar, que é diferente. Eles podem votar. E para esta eleição, a maior parte deles, a esmagadora maioria, vota por via postal, por carta. Estão a ver? Não vêm cá. Recebem os documentos para votar em casa deles, o governo daqui manda para eles, fazem o seu voto, metem dentro de um envelope que já vai, preparado, e põem no correio e vêm para cá o seu voto, que depois é contado. Cá em Lisboa. Está bem? Voto por correspondência. Exatamente. Obrigada. A professora Cristina colocou aqui no chat uma outra pergunta. O que fazer com os votos inválidos? São destruídos? Vão para o lixo? Ora bem, os votos inválidos, aqueles que foram, os bonitins inutilizados não chegam a ser votos, esses são destruídos. Aliás, quando se começa a contar, é a primeira coisa que se põe para o lado, para não haver confusões. A primeira coisa que se separa é bolitins inutilizados e sobras de bolitins, tudo isso vai para o lado. Agora, aqueles que são nulos, portanto, têm duas cruzes, têm um sinal qualquer, ou que têm qualquer coisa escrita, ou que foram rasgados, ou coisa assim, esses são todos levados com os votos, com as atas da eleição, da votação, são todos levados para aquilo que se chama Assembleia de Apuramento. Sabem porquê? Porque uma mesa de voto, sozinha, não dá o resultado total da eleição. Eu, por exemplo, agora para eleger os deputados, o distrito de Lisboa vai eleger deputados. Ou todo o distrito do Porto, ou todo o distrito de Aveiro, ou todo o distrito de Setúbal. Ora bem, uma mesa em cada um desses distritos não elege ninguém, tem que somar as mesas todas, os resultados das mesas todas. Essa soma é feita por um órgão a que se chama Assembleia de Apuramento, que tem a chefiar, a presidir, tem um juiz. Depois tem mais umas pessoas, não importa estarmos aqui com pormenores, essa Assembleia de Apuramento, primeiro, verifica se não aconteceu nada que torne a eleição nula. Por exemplo, um caso na votação geral, na que vai haver, a mesa não pode estar sem ter as portas abertas para as pessoas votarem mais de três horas. Porque se tiver mais de três horas, a lei diz que a votação tem que ser repetida. Porque pode haver cidadãos que ficaram impedidos de exercer o seu direito de voto. É um exemplo, não é? Depois, aquela Assembleia também vai ver o que está escrito nas atas. A ver se está certo, voltem-me às contas que estão trocadas. As pessoas enganam-se, põem um zero a mais. Por exemplo, só têm 500 votos e aparecem 1.200 num partido. Portanto, não pode ser, está alguma coisa, está errada, não é? E vão consertar isso tudo, vão pôr isso tudo certo. E outra coisa que fazem é verificar todos os votos que as mesas todas consideraram que eram nulos. Para ver, com o mesmo critério, se eles devem continuar a ser considerados nulos ou se devem ser considerados vales. E ainda vêm mais uns votos que também vão para lá, que são os votos protestados. O que é isso? Imaginem que há um voto que tem um risquinho, um bocado fora do quadrado. A mesa discute e diz, é nulo. E o delegado do partido em que a pessoa queria votar diz, eu não concordo, protesto. Acho que este voto é válido. Então, isso não fica resolvido ali, vai ser resolvido na tal Assembleia de Apuramento. Vamos ver como isto se passa. Os votos válidos, todos, são guardados no tribunal, à espera. Até porque pode existir uma recontagem de votos, não é? Por exemplo, se as contas estiverem todas erradas e ninguém se entende, vai se misturar e conta-se outra vez tudo. Eu aproveito para dizer que aqui nos miúdos a votos, as escolas têm de guardar os seus votos até o dia 31 de março, por exemplo. Exatamente. É o dia em que a eleição se torna, a votação se torna definitiva, não é? Já não se pode mudar depois daqui. Exato. E também aproveito para explicar às escolas que este apoio nos é dado através da Pordat, que vai verificar se os votos que as escolas enviaram, os resultados que as escolas enviaram, se está tudo a bater certo. Temos mais uma escola, da professora Carmen. Olá, boa-te, bom dia. Eu sou a Mora, sou do sétimo dia do Agrupamento de Escola Antigo Mocana e queria perguntar se é possível estender o prazo do escrutínio. O prazo do escrutínio. Ora bem, a ideia é que não, não é? Agarra-se daquilo e acaba. Está-se lá até acabar. Às vezes, eu não sei se vocês alguma vez viram na televisão, às tantas não, porque os pais mandam-vos para a cama, os resultados a serem transmitidos no dia da votação. Às vezes, às três da manhã ainda diz que faltam uma freguesia, faltam duas, porque ainda não acabaram a contagem. Está bem? Porquê que isto também é assim? Porque só em situações muito excepcionais é que os votos ficam sem ser contados de um dia para o outro à guarda de quem. Estão a ver? É preciso dar a garantia para as pessoas que ninguém mexeu naquilo. Está bem? A melhor garantia que há é que quem está a contá-los acaba a contar a gente até ao fim. Resolver tudo num só dia. Mesmo que seja preciso fazer uma noitada. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada pela resposta. Obrigada a todos e a todas que estiveram. Obrigada. Muito obrigada a todos. Contamos com o vosso voto e um resto de boa campanha. Obrigada. 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 Obrigada.